Nós estamos concorrendo ao prêmio de melhor influenciador fitness do Brasil. E se você tá fechado com a nação, Renato Cariani, se de alguma forma eu posso contribuir pra tua vida, pro teu dia a dia, link no topo dos comentários pra você votar em mim no prêmio Ibest de melhor influenciador fitness do Brasil. Ó, você pode votar todos os dias, afinal de contas o voto é por dia, valeu? Obrigado, pessoal. O Sérgio tá chegando. O Sérgio tá chegando, pessoal. E aí, Batista? Você sabia que ele é angolano? Tudo bom? Ele é angolano? Eu tive dois amigos, muito amigo meu, angolano na faculdade, cara. Ah, e você então é angolano, é isso? Já vou te adotar, sim. Já adotei, ele é angolano. O Sérgio é angolano. Enfim, Sérgio, chegou. Bora! E aí? Tranquilo? Jóia? Bem acompanhado, Sérgio. Vim, vim com meus filhos aí e vamos ver, cara. Faz uns 20 anos que eu não piso numa academia. Apresenta a academia pro Sérgio. Ah, verdade. Vamos lá? Vamos lá. Essa aqui tem duas entradas, não sei se apresento essa ou essa aqui. Vamos aqui que já entra direto na academia. Essa aqui é a minha nova casa, inclusive. Sua nova casa, né? Você vai gostar. Vai acompanhando que você tá aí direto. É, você vai chorar, vai se emocionar. Vai levantar muito ferro. Já começa a ter que ser uma escada, hein? E tem que comer muito. É um desafio. Ah, o sinal... Já começa... Você vai ver um... Aí a... O lugar é assim... A M... Você nunca treinou? Cara, faz muitos anos. Eu joguei basquete um período e quando eu joguei basquete a gente fazia academia, entendeu? Aham. Mas, cara, isso aí eu tinha 15 anos, né? Hoje tem 47 anos. Então, faz um tempinho que eu não... Ah, também é o famoso nunca é tarde pra recomeçar. Nunca é tarde, exatamente. Ah, não. Aí tirei do Google. Tirei do Google agora. Tirei do Google. O... O Cariano tá aqui? O Cariano tá ali em cima. Já tá descendo, já. Já terminou a reunião e já tá descendo. Ah, então vamos cumprimentar aqui o pessoal. O... O... O Cariano do Balestrinho. Cadê... Cadê o... Ó, esse... Sergião, esse daqui você conhece, Sergião. Ah, o Acriano tá aí, ó. É... A gente te viu hoje, hein, cara. E aí, Sergião. E aí, Acriano. Tranquilo? Se tu não vinha hoje... Não vinha. E o Cariano vinha, vinha. Não é por ter vindo ontem, mas hoje tá aqui, ó. Firme. Você vai gostar. Saber que eu nunca tinha ido na academia antes. É? Primeira vez que eu pisei na academia foi aqui. Tá quase igual eu. Praticamente... Ai, eu sou... Aqui eu tô com a família. Olha aí, eu tô ficando. Tudo bom, amigo? Vai rolar, então, finalmente? Ah, vamos lá, né? A inversão do morrer antes. Que horror, né? Sacanagem. A nossa meta é exatamente o contrário. É o contrário, eu sei, eu sei. Exatamente o contrário. Mas você olha essas máquinas na primeira vista, parece que é umas máquinas de tortura, né? E aí? Sergião. Tudo bom? Demorou, mas veio. Tô aqui, tô aqui. Você conheceu a nossa inquisição aqui? É, tô vendo, tô vendo. Tá legal, né? Como é que você tá, Sergião? Tudo bem, e você? Preparado? Vamos lá, né, cara? Faz muitos anos que eu não entro na academia. Sergião. Tudo bom? Agora sim, Renatão. Realmente. Nem roupa de academia eu tenho, nem sei se eu tô trajado. Você tá trajado a rigor. Perfeito. Tá trajado a rigor. Sergião. Vamos lá. Hoje, a primeira coisa que nós vamos fazer é realizar as suas medidas corporais. Vamos dar uma pesada, ver como é que tá o peso. Bora. Fazer medida de circunferência abdominal, porque são as métricas que nós vamos utilizar pra sua evolução. Depois disso, nós vamos fazer um rápido passeio aqui na academia. O Júlio vai te dar um pequeno estímulo, bem tranquilo. Ó, rápidos resultados. Vai ter rápidos resultados. Você vai voar, mas com paciência. Porque, acima de tudo, a gente precisa mostrar pro seu corpo que o atleta lá do passado voltou. Voltou, voltou. Ele está de volta. Vamos dar uma medida lá nos pesos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hoje é dia de avaliação física do nosso Sergião dos Foguetes. Primeira vez que ele vem aqui no seu treinamento. Nós nos comprometemos também a cuidar dos dois filhos dele, pra que eles logo cedo introduzam atividade física na vida de vocês. Sergião tá ultrapassando a barreira dos 160 quilos. Então é muito importante que nós efetuemos dois pontos em especial. Peso corporal, porque ele precisa perder peso, e circunferência abdominal. Linha de circunferência abdominal. São os dois parâmetros que inicialmente nós utilizaremos. Por que não fazer uma bioimpedância, por exemplo? Por alguns fatores. Primeiro, as bioimpedâncias convencionais, embora, por exemplo, ela tem até 150 quilos de limite. Ultrapassa o limite do Sergião. Segundo, seria tudo muito estimado e pouco proveitoso. Como calcular a taxa de metabolismo basal do Sergião? Fia cálculo. Existem fórmulas específicas para pessoas em obesidade mórbida, que a gente consegue estimar a taxa de metabolismo basal. Mas até isso não é muito problema. Porque, na verdade, o nosso objetivo, nesse primeiro momento, no que diz respeito à dieta do Sergião, é entender o que realmente traz problema para ele, quais são as dores dele, quais são as dificuldades, o que ele não consegue resistir, e tentar trocar alimento de alta palatividade, alimento de alta densidade calórica, pizza, doce, sorvete, hambúrguer, snacks, por alimentação saudável. Só essa mudança vai gerar um grande resultado no Sergião, claro, aliado com atividade física, porque ele está em absoluto sedentarismo. Eu peguei uma balança especial. Essa balança é uma balança que pesa equipamentos, máquinas, peças de carro, porque eu acredito que uma balança convencional não vai conseguir pesar você. Mas essa aqui eu acho que ela vai ser capaz. Deixa eu ver se ela está funcionando já. Perfeito, meu peso aqui certinho. Sergião, pode subir com roupa, tudo, não tem problema. Assim minha tenda, tudo? Tudo. Isso, segurou. 1,85, né? 1,85. 1,85. Levando em consideração que você deva ter mais ou menos... 1,78. É, exatamente. Você acertou a minha altura. 1,78, né? Levando em consideração que você deva ter aproximadamente uns 2 quilos de roupa, então nós vamos considerar que você tenha 1,83. Mas vamos considerar o peso registrado de 1,85. Bora. Para você também ter... Para você se pesar com 1,85. Ele falou assim, cara, se eu te operar e você não emagrecer, não adianta nada. Entendeu? Entendi. Você vai ficar um tempão sem ter que andar e depois se você não emagrecer... Qual é o sintoma? Meu sintoma é dor só, cara. Dirigiu muito tempo, começa a doer? Manteve o joelho flexionado muito tempo, dói? Não, não sei até que não. Meu problema é que eu comecei a andar mesmo. Comecei a andar muito, aí começa a doer. Sabe quando parece que o joelho está bem fora do lugar? Sim. E a dor é aquela dor meio interna. Tipo quando você dá uma pancada com o joelho. Eu sei porque eu também tenho o mesmo problema. Eu tenho o controle malar, sabe? Só que o seu é falta de uso e sobrepeso. O meu é excesso de uso. Não, eu acho que é o mesmo jeito. O que eu falo, ele falou, cara, você não vai acreditar. Você tem uma lesão do jogador de futebol. Lesão de jogador de futebol, lesão de atleta. E aí ele falou, ah, tem que operar e tal, mas se você não perder peso, cara, não adianta. Porque eu te opero, você vai ficar um tempão sem andar. E se você não perder peso, volta tudo. Porque parece que não é uma cirurgia que é garantida. Não, não é. Não é cirurgia garantida. E o pós-cirúrgico é muito sofrido. É sofrido? É, você vai ficar de cama. Imagina você com 500 mil coisas que você tem pra fazer de casa. Não pode pôr o pé no chão, né? Imagina. Aí é muito difícil. Eu acabei que eu não operei, entendeu? Aí o negócio foi o seguinte. Ela deu até uma aliviada. Entendeu? Porque eu pesava mais de 200 quilos. Foi, Mônica? Foi. E ela deu uma aliviada. Quando eu perdi esse peso durante a pandemia... Foi naqueles 20 quilos que você perdeu lá. Isso aí. Aí parou um pouco de doer. Porque eu sei lá, parece que deu uma, sabe? Uma aliviadinha ali. Sim. Comprimimentos. Isso. Aí hoje, antigamente eu não conseguia andar quase nada, cara. Hoje eu consigo andar. Eu subo uma escada e tal, entendeu? Se eu ficar parado aqui muito tempo, aí começa a doer. Vou falar os meus problemas, que são basicamente o dele. E até quando eu tava lá pensando, eu até falei... Pô, eu tenho que explicar pra ele que eu tenho vários problemas, sério isso. É muito importante. Primeiro, sou viciado em Coca-Cola. Sem açúcar. Ou com açúcar. Normal. Coca-Cola é normal. Sou viciado. Não é que eu tomo, não, cara. Eu chego ao ponto de... Antes de... Eu até brinquei. Eu saio pra buscar os meninos, né? Abri a geladeira, tomei um bolinho de Coca-Cola. Falei, vou falar com a cariana aqui, ó. Tomei o meu pré-treme. Pré-treme. Você chega a tomar quantos de Coca-Cola por dia? Cara, toma bastante. Não, não. Mas eu quero que você me dê o número certo. Mais de dois litros? Não, não. Também nem tanto. Mas deve somar um litrinho, deve dar. Um litro? Então são três copos por dia? Três copos. Cada copo tem três vezes em meio. Mais ou menos. Mais ou menos. Então a primeira coisa é essa, cara. Sou viciado em Coca-Cola. Aí eu sou mesmo, entendeu? E você não consegue sentir o mesmo prazer na Coca-Cola zero? Cara, assim, eu nunca nem tomei tanta Coca-Cola zero, não, viu? Mas se for um paliativo, tá ótimo, né? Exato. Vai ser um paliativo. A gente vai trocar a Coca normal por Coca zero e você vai continuar com a sua Coca zero. Pequenas mudanças primeiro. Outro ponto. E o meu outro grande problema é doce, cara. Você é apaixonado por doce. Como eu te falei aquele dia, eu não como tanto não, entendeu? Eu não sou daquele cara que, pô, tipo amassa uma pizza inteira. Quando vai comer pizza, eu como dois pedacinhos. Quando a gente vai, sabe, eu não como. Eu não sou o cara de comer muito, não. Eu nunca fiz aqueles pratãs, não, entendeu? Mas o meu problema é doce. Doce e Coca-Cola. E quais são os doces que você, que te pede? Chocolate? Chocolate. Pouro, chocolate. Sua esposa faz ou você compra? Eu compro. Você é o melhor ou não tem que ter para 10? Eu sou. Eu sou. Aí doce esse aí, eu vou ter que dar uma sofrida. Esse não vai ter jeito, não. E é o mesmo problema dos gringos? O Ricardo, ele toma bastante suco de laranja, entendeu? Ele não toma refrigerante. Suco de laranja? Não, suco de laranja, esses concentrados, né? Tão ruim quanto a Coca-Cola. E dependendo do suco, se for concentrado, industrializado, também tem aditivo químico. O William tem uma vantagem. O William toma muita água. Eu, por exemplo, não tomo água, cara. Eu não tomo água, não. Dificuldade para tomar água. Não, quando eu vou tomar, eu prefiro tomar Coca-Cola do que água, cara. A sua, o seu líquido. O meu líquido não é a Coca. Exatamente. Esse é o meu drama mesmo, é a tal da Coca-Cola, entendeu? Eu não sou aquele, eu tinha um conhecido que ele não dormia se não tivesse Coca-Cola na geladeira. Eu não chego nesse nível, não. Caramba. A paixão dele, o vício dele pela Coca era tão grande que ele não dormia. Tinha que ter, mesmo que ele não tomasse, entendeu? Mas se tem algo que eu vou encontrar na tua geladeira, é a Coca-Cola. Ah, tranquilo, cara. Se você não tiver Coca, eu mando, eu peço, eu vou comprar. Tem que ter uma Coquinha, entendeu? Você não dorme sem a Coca-Cola também. Dá um golinho. Coca-Cola é o, Coca-Cola é o doce, cara. Esses do, o resto, cara. Você pode, qualquer coisa, mas o pior, eu acho, vai ser tirar o doce. Mas nós podemos realizar pequenas substituições e trocas. O que é muito importante, Serjão, e até os seus mínimos entenderem. Nosso objetivo aqui não é fazer uma mudança radical na tua vida. Porque se nós realizarmos uma mudança radical na tua vida, isso pode impactar de uma forma tão difícil que você vai começar a acreditar que é uma luta diária. E uma luta diária tem fim. O que nós vamos fazer aqui com vocês é, realizando pequenas mudanças, para que vocês continuem se sentindo bem, se sentindo, de certa forma, confortáveis dentro daquilo que vocês acreditam ser bom para a vida de vocês, mas essas pequenas mudanças começarem a gerar grandes resultados na vida de vocês. Serjão está pesando 185 quilos. 185 quilos é um peso muito alto para um homem de quase 1,78m de altura. Já começa a trazer alguns problemas articulares para ele. Serjão tem condromo a laça nível 4. E, para ele se locomover, ele tem que posicionar o pé dele em completa abdução, para poder receber um certo conforto articular no joelho. E isso acaba compensando todo o corpo dele, coluna e várias outras articulações que vai trazendo degeneração no físico dele. Serjão precisa perder peso. Nós utilizamos uma balança específica para pesar peças de carro, para conseguir pesá-lo. Nosso desafio, vocês viram, é tirar Coca-Cola do Serjão e doces. Refrigerante com açúcar é literalmente um veneno para quem quer perder peso, porque é muito fácil de ingerir. Você bebe um, o Serjão falou que bebe um litro, da forma com que ele disse que ele é apaixonado pela Coca-Cola, eu acho que ele nunca reparou, mas para mim ele bebe mais de dois litros por dia. Tamanha paixão. Ele disse que ele não toma água, que o líquido dele é a Coca-Cola. Vocês têm noção que uma garrafa de Coca-Cola com dois litros vai te trazer de açúcar? Se uma lata de Coca-Cola normal tem 37 gramas de açúcar, uma garrafa de dois litros, se nós realizarmos um cálculo básico, uma regrinha de três, tem 211 gramas de açúcar. Sabe quanto isso dá em calorias? Isso dá mais de 800 calorias. Quase mil calorias em refrigerante, você não começou nem a comer. Então quando o Serjão fala que ele come pouco, eu acredito, mas a carga calórica do pouco que ele come provavelmente é alta. Aliada a um absoluto sedentarismo, a uma falta de atividade física, a gente consegue entender porque o Serjão vem ganhando peso. Pois é, provavelmente a última vez que ele se pesou, ele pesava 160 quilos. E já são 25 quilos a mais. Tem algum tipo de alergia, Serjão? Tem, ovo. Posso comer ovo de jeito nenhum. Mas ovo como ingrediente ou ovo? Cara, ovo assim, se tiver ovo na farota de ovo, eu como, não tem problema nenhum. E no pão do bolo? No bolo, não tem problema nenhum. Eu posso comer ovo cozido e frito. Se eu como ovo, cara, eu comecei a empelotar, tem alergia ferrada, é sadíssima, cara. Uma vez eu quase morri, quando eu era adolescente, eu comi, assim que na verdade foi assim que eu descobri, né? Comi, jantei ovo em casa e fui jogar bola. No meio do jogo, cara, minha mão tava desse tamanho, minha cara, fiquei todo deformado. E você não tinha noção do que era? Aí fui correndo pro hospital, chegou lá, o cara falou, não, você é alergia, me deu um antialérgico, aí foi ver o que eu tinha, aí fez os testes e tal. Os exames. Então, o ovo, não posso. E outra coisa que eu não como, cara, é feijão. Não tem problema. E outra coisa que eu nunca tomei na minha vida e não tomo é café. Café preto. Não toma café, senhor? Não toma café. Que interessante. Não é que eu não tomo, eu nunca tomei café na minha vida, sabia? Por quê? E os Estados Unidos? Nunca, nunca. E olha que eu trabalhava com pessoas, né? Você trabalhou a vida inteira em universidade? Eu trabalhei em universidade, eu trabalhei em empresa, cheguei a trabalhar até nos Estados Unidos, que os caras que trabalhavam do meu lado, eles iam com litros de café, entendeu? Eu nunca pus um dólar de café na boca, cara. Nunca teve esse interesse? Nunca tive. Incompensação Coca-Cola. Coca-Cola, aí cada um tem o seu ponto. Ele compensa a cafeína na Coca-Cola. Compensa. Bom, desafio do Serjão é doce e refrigerante. Isso. O que nós vamos fazer, Serjão? Nós vamos, inicialmente, te dar alguns doces sem açúcar. Quer provar um agora? Provo. Vou trazer lá. Espera aí, vamos ver. Esse é um exemplo de um doce sem açúcar. Um alfajor. O alfajor, hein? Alfajor não tem como ser ruim, né? Esse não tem açúcar e tem whey protein. Ah, é? Vamos ver. Olha que eu sou sincero, eu estava na Campus Party esse final de semana e eu comi comida impressa em 3D. Um doce de leite vegano que fizeram lá pra mim. Impressa em 3D? É, a impressora 3D, ela imprimiu um doce de leite. Só que o doce de leite era feito planter basis, que a gente chama. Aqui. Era pra vegano. E eu, o pessoal fala, ah, você não vai ser sincero. Eu comi, tinha gosto de doce de leite, textura de doce de leite, uma delícia. Você aprovou? Aprovei, hein? Então eu sou sincero. Vamos lá, isso aí. Alfajor, né? Alfajor. Não tem açúcar e tem whey protein. E sabor de leite. Bom demais, velho. Pra mim é a mesma coisa, cara. Bom? Bom. Ótimo. Comer isso aqui tranquilo. Só que aí eu tirei de você já o açúcar. Ah, que maravilha. Não que isso não tenha calorias. Entendi. Ele tem calorias. Mas a saciedade do açúcar, né? O vício, né? O lance meu com esse é te presentear, por exemplo, um por dia desse na sua dieta. Entendeu? Um por dia. Um por dia. Mas você não vai poder falar que você nasce em doce. É o seu. Você vai andar com ele. Qual é o horário que eu vou comer? O horário que eu senti vontade. Senti vontade, eu vou comer. Ah, eu vou comer só metade agora. Então eu vou guardar o resto e como. Mas você tem o seu doce do dia. Só que esse doce, ele tem calorias porque ele tem gordura. Apesar de ser gordura da pasta de amendoim, que são gorduras saudáveis, tem gordura. Gordura saudável e não saudável tem a mesma quantidade de calorias. Um grama tem nove calorias. Mas, ele já não tem o açúcar. Isso ajuda, né? Isso ajuda. Aprovado esse, por exemplo? Aprova mesmo. Esse é um exemplo. Delícia. Esse é um exemplo. Então é pra você entender que você não vai ficar sem o seu doce. Mas, não vai ser a vontade. Não, mas eu nem como. Eu tenho, por exemplo, eu acordo, cara. Muita gente fala assim, ah, come um pão pra manter. Eu gosto de comer um pedaço de bolo. Quando eu acordo, entendeu? Sim. Eu pus na cabeça que o doce ia te dar uma... Energia. Uma energia pra aguentar ali. Essa besteira, né? Sim, claro. Besteira da cabeça nossa. A gente tem que se enganar, né? Algum objeto a gente tem que se enganar. Então eu vou lá e como um pedacinho de bolo e tal. Não é que eu como doce o dia inteiro, não. Entendeu? Mas é que eu gosto muito de doce. Legal. Bom, mas o bolo pela manhã a gente vai trocar? Bora. Vamos trocar. A coca, a gente vai trocar por coca zero. Mas você vai continuar com a sua coca cola. Só que junto com a coca cola você vai ter que beber água. Isso eu vou ter que reaprender. Porque a água realmente... É. Só que você sabe quanto tempo você vai precisar de reaprender? Três dias. Tá bom. Três dias bebendo água e no quarto o seu corpo já vai pedir. Ele é muito adaptativo com relação à quantidade de água que você bebe. No quarto dia você vai sentir sede. Ótimo. Bom, preciso medir sua circunferência abdominal porque é outro fator muito importante que nós vamos... Vou guardar aqui minha raçãozinha pra depois. Minha raçãozinha é isso. Meninos, depois vocês vão pegar pra vocês também, tá? Meu prêmio. Isso aí já vai lá. Deixa eu pegar aqui. Geralmente, entendeu? A gente mede na linha do umbigo. Pode ir falando que a marca aqui na tela pra galera. 150 centímetros exato. 150 centímetros de linha de cintura. Hoje nós vamos medir só linha de cintura e peso. Por quê? Porque são os dois fatores que nós vamos utilizar pra monitorar a sua evolução. Perda de peso e redução de linha de cintura. São duas coisas que já são essenciais. Renato, seria interessante o Sérgio e o Sérgio fazer uma bioimpedância? Já vai fazer com que você tenha resultados absurdos. Por quê? Porque você vai começar a fazer atividade física. Esse é o seu pai. Legal, Sérgio? Legal, perfeito. Ficou feliz de você ter começado. Posso tirar uma dúvida? Você gosta de comer fruta, Sérgio? Cara, fruta eu gosto. Agora eu gosto de melancia, maçã. Maçã? Melancia, maçã, uva. Adoro. Pode ter ter caroço, não tem problema não. Uva, maçã, maçã. Vegetal? Cara, não tem problema. Eu como salada, sim. Eu como bastante salada. Meu problema, assim, como eu falei, cara. É doce e refrigerante. Meu problema é doce e refrigerante. E sedentarismo. Totalmente. Aí é total. É isso. É total. Nós reduziremos o açúcar. Por quê? Porque a coca de normal vai pra zero. Já reduzimos muito açúcar. Você disse que pelo menos um litro por dia você toma de coca. Reduzi bastante açúcar. Reduzindo o açúcar dos doces que você come. Aumentando a quantidade de frutas e vegetais. E aumentando a quantidade de proteína que vai te dar saciedade. Já começamos a mudar o jogo. Sem pensar em, ah, pesa isso. Não vai ter nada de pesar. Esquece, vai ter nada de pesar. Vou fazer isso. E colocar atividade física. Nos meninos, a mesma coisa. Tanto no William quanto no Ricardo, o que nós vamos fazer? Reduzir açúcar. Colocar atividade física. Eles vão comer frutas. Beleza. Por quê? Porque eu preciso dar aporte pra eles de vitaminas, minerais e fitoquímicos. Vegetais não comem? Não tem problema. Vão colocar arroz, feijão, frango, carne. No caso deles, ovo e peixe. Ovo, adoro o ovo. Adoro o peixe. Ótimo. Vão comer isso e reduzir açúcar. E o mais importante, colocar os meninos pra fazer atividade física. Ali tem pique, tá? Bora. Você vai ver. E uma semana os meninos estão correndo. Valeu? Ótimo. Vamos fazer agora um pequeno circuito. Eu vou colocar os meninos pra fazer um bom cardio. Pra começarem. Mas antes de começar, só vou fazer a medida de linha de circunferência abdominal dos meninos. Porque isso são dois fatores que eu vou controlar neles também. Perfeito. Bom, o que eu tenho pra trazer pra vocês de resultado dessa avaliação do Serjão? Primeiro fator. O Serjão é uma pessoa que, graças a Deus, come frutas e vegetais. Então isso vai ser muito mais fácil pra agir na dieta dele. O Serjão é uma pessoa que vai trocar carboidrato por proteínas. Ele consome pouquíssima quantidade de proteína. Nós vamos aumentar o consumo de proteína dele. Proteína é termodinâmica. 30% das calorias das proteínas são utilizadas para digerir a própria proteína. Proteína, ela é saciadora. Quando você ingere proteína, você segura a tua fome por mais tempo. Proteína ajuda muito na construção de massa muscular. Ele vai ter mais força e vitalidade pro treino. Reduzir açúcar. O desafio com o Serjão vai ser reduzir açúcar. Eu vou dar alguns doces pra ele que tenha adoçante e não açúcar, porque assim eu reduzo a quantidade de calorias. Mesmo esses docinhos tendo uma certa quantidade de calorias, eu não tirei dele algo que faça com que ele se sinta confortável. Nós chamamos esses alimentos de comfort foods. Alimentos que trazem conforto. Presentes pra essa pessoa. Tirar isso muito rápido. Se vocês tiverem a mesma situação que o Serjão, tirar isso muito rápido pode ser danoso no início do seu projeto. Troquei doces com açúcar por doces com adoçante. Reduzirei demais a quantidade de carboidrato que ele ingere por dia, fazendo uma troca rápida. Coca normal por Coca zero. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Nós fizemos as contas aqui, vocês viram. Eu vou reduzir aí aproximadamente entre 400, se ele realmente toma apenas um litro, ou até 800 calorias, se ele toma os dois litros que eu suspeito que ele toma, porque ele disse que não bebe água. Então, pequenas manobras que eu vou fazer, que pouco vai atingir a condição dele no que diz respeito a entender o que é gostoso e prazeroso na hora de comer, mas que vai trazer um impacto tremendo. Eu acredito que, tirando a Coca zero, aumentando o consumo de proteína, tirando os doces dele, eu vou conseguir reduzir fácil de 2.000 a 2.500 calorias dele. Colocando alimentos saudáveis, colocando mais proteína, ele não vai sentir fome. Colocando aquele docinho por dia que eu entreguei pra ele, aquele alfajor da Dr. Peanut que eu entreguei pra ele, pra ele comer durante o dia apenas um, não vai trazer a sensação no serjão de que ele não tem doce, e aí vamos controlando. Da mesma forma que o Igor hoje já não utiliza mais o vape pra treinar, e algumas partes do dia dele, ele já abandonou o vape, o serjão vai mudar, mas é uma mudança gradativa. É uma mudança progressiva. Nós temos que conquistar o serjão. E aos poucos nós vamos mudando ele, como nós estamos mudando os meninos do fundo. Valeu? Próximo vídeo do serjão, primeiro treino dele. Vocês vão ver como é que foi o primeiro treino do serjão. Será que ele coube nas máquinas do CT? Será que ele conseguiu realizar todos os exercícios? Se você tá curtindo esse projeto, se você tá fechado com a gente, compartilha com teu amigo. Se inscreva no canal. Ó, tamo junto.